A teoria da Floresta Negra, popularizada pelo romance de ficção científica The Dark Forest de Liu Sishin, propõe uma explicação intrigante para o Paradoxo de Fermi, que questiona por que ainda não detectamos sinais de civilizações extraterrestres, apesar da vastidão do universo. Vamos assistir? O Paradoxo de Fermi é a aparente contradição entre a alta probabilidade de existência de vida extraterrestre e a falta de evidências ou contato com essas civilizações. Dada a idade do universo e o número de estrelas e planetas, muitos esperam que já deveríamos ter encontrado sinais de vida inteligente. Princípios da teoria da Floresta Negra Instinto de preservação Todas as civilizações inteligentes querem garantir sua própria sobrevivência e veem outras formas de vida como potenciais ameaças. Silêncio é segurança O universo é comparado a uma floresta negra, onde cada civilização é um caçador armado. Qualquer sinal enviado ao espaço pode atrair a atenção de predadores hostis. Portanto, a melhor estratégia é permanecer em silêncio para evitar ser detectado e potencialmente exterminado. Implicações Perigo da comunicação ativa Enviar sinais ao espaço pode ser perigoso, pois pode atrair civilizações hostis. Motivo do silêncio O silêncio das outras civilizações pode ser uma estratégia de autopreservação. Cautela necessária Mesmo se encontrarmos sinais de outra civilização, devemos abordá-los com extrema cautela. Análise Especulativa A teoria é baseada em suposições que não podem ser verificadas. Natureza da vida inteligente Algumas argumentam que civilizações avançadas podem ser mais cooperativas e benevolentes. Desenvolvimento tecnológico A teoria da floresta negra oferece uma explicação sombria e cautelosa para o paradoxo de Fermi. Embora especulativa, ela nos faz reconsiderar nossas estratégias na busca por vida extraterrestre, equilibrando a curiosidade com a necessidade de cautela. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Até a próxima aventura!